Filosofia para o século XXI Olá, pessoal! Esta é mais uma aula de filosofia, e hoje vamos falar sobre filosofia para o século XXI. É comum, ao estudar filosofia, pensarmos na história da filosofia, autores tradicionais e clássicos. Que viveram há muito tempo atrás, muitas vezes na antiguidade. Que viveram em um mundo historicamente muito diferente do nosso. A filosofia trabalha com questões que transcendem a história. Com certeza, a ideia de bem, justiça, beleza, a existência, a felicidade. Sempre vão se colocar como questões humanas. São preocupações comuns à antiguidade, mas também a qualquer período. No entanto, é importante frisar que a filosofia pode ser importante para pensarmos questões e problemas da nossa realidade. Questões e problemas que serão centrais para hoje e para o nosso futuro. O best-seller israelense Yuri Harari ficou conhecido por uma série de livros que justamente se preocupa em discutir o nosso tempo e as possibilidades a por vir. Vamos tomar como base para a nossa conversa hoje o livro 21 lições para o século XXI, onde Harari discute diversas temáticas importantes para pensarmos o mundo hoje. e importantes para pensarmos o futuro. Vamos aqui nos ater a três questões. A primeira delas é referente ao trabalho. Como trabalho, podemos entender a ação de transformação da natureza. Na sociedade industrial, quando falamos em trabalho, logo vem a ideia de emprego. Atividade pela qual as pessoas produzem e garantem a sua subsistência. Na sociedade de hoje, marcada por intensas e radicais transformações no mundo do trabalho, emerge uma problemática. Harari nos afirma que no mundo futuro talvez não tenhamos emprego. Quando falamos de mudança no mundo do trabalho, logo nos vem à cabeça as transformações colocadas pela revolução industrial. Harari destaca que no passado as máquinas competiram com as capacidades físicas humanas, e não com as capacidades cognitivas. No entanto, hoje, o desenvolvimento tecnológico associado à robótica, à inteligência artificial e ao aprendizado de máquina começa a possibilitar a substituição do trabalho humano cognitivo por máquinas. O desenvolvimento de computadores mais inteligentes e rápidos e à compreensão dos mecanismos bioquímicos que sustentam as escolhas, sentimentos e emoções humanas possibilitaram um salto neste sentido. Hoje, computadores podem analisar expressões faciais humanas, posturas, humor através do tom de voz e, a partir daí, fazer cálculos, que podem significar a substituição de determinados trabalhadores por máquinas. Trabalhadores como advogados, motoristas, profissionais de finanças, médicos e etc. Há um tempo atrás, considerávamos que determinados trabalhos, como o de um médico, de um motorista, seriam insubstituíveis, que as ações e decisões tomadas por esses trabalhadores não poderiam ser emuladas por mecanismos automatizados. No entanto, com o desenvolvimento da tecnologia, percebemos que determinadas escolhas são cálculos e que, por meio de sensores e dados, poderíamos automatizar essas ações. Um carro automatizado, por exemplo, possui diversos sensores para conseguir ler o trânsito e calcular as melhores ações para conduzir o veículo através de uma rota determinada. Da mesma forma, através de sensores, cálculos e banco de dados, podemos ter o diagnóstico de diversas doenças, a automatização de uma parte do trabalho dos médicos. E tudo isso de uma forma cada vez mais assertiva, pois o aprendizado de máquina permite uma atualização constante dessas inteligências artificiais. Esta realidade de transformação constante tende a cobrar uma atualização constante dos trabalhadores. A ideia de ter um emprego específico por toda a vida talvez não se encaixe no mundo que está sendo construído. Esta nova realidade poderá criar uma classe de obsoletos. Uma outra temática desenvolvida por Harari é a temática da liberdade. Vivemos em um mundo onde todas as nossas interações produzem dados. Quando você acessa a internet para conversar com um amigo nas redes sociais, usa um buscador para se informar sobre alguma notícia ou para procurar algum tipo de produto, você está produzindo dados. Esses dados são armazenados constantemente e analisados constantemente, pois são muito valiosos para diversos tipos de empresas. Na verdade, as empresas que mais crescem e acumulam capital hoje trabalham retirando valor desses dados. Para Harari, um ser humano pode ser hackeado. As escolhas humanas podem ser entendidas como algoritmos bioquímicos, cálculos que são realizados por nossos organismos. E hoje, através do armazenamento de imensa quantidade de dados, computadores podem mapear estes algoritmos e também manipulá-los. Computadores podem identificar gostos, identificar emoções, sentimentos, através da informação que produzimos e compartilhamos. E, a partir daí, prever comportamentos, induzir comportamentos e extrair valor destes. Hackear o ser humano é justamente entender o seu comportamento, entender o que fundamenta as suas escolhas. E, a partir daí, poder intervir, induzir a determinadas escolhas, tanto coletivamente quanto individualmente, já que, através da automatização, algoritmos podem fazer um trabalho individualizado, através das informações que foram capturadas de cada pessoa, por meio das suas interações singulares. A automação das escolhas, por meio de algoritmos que interagem com os dados que produzimos, cada vez mais furtam nossas escolhas. Hoje, delegamos aos algoritmos, às inteligências artificiais, a decisão de que filmes iremos assistir, que tipo de comida vamos comprar, pois o que nos aparece como opção, sugestão, se deu através de um processo automatizado. No futuro, a tendência é que essa transferência de autoridade dê escolhas, invada outras áreas. Pensemos, por exemplo, em aplicativos destinados a relacionamentos. De alguma forma, esses aplicativos já selecionam e restringem um leque de pessoas para nos relacionarmos, de acordo com perfis que nós mesmo construímos. A ideia de Big Brother, desenvolvida por Hans, um sistema de controle e vigilância gigantesco, se impondo sobre os indivíduos, talvez não esteja tão distante. Decorrente de todo esse debate, nos aparece um outro, a questão da igualdade. Para Harari, nesta sociedade, os donos dos dados são os donos do poder. Hoje, vivemos em uma sociedade onde 1% da população, das pessoas mais ricas do planeta, possuem a riqueza de 99% da população. 100 pessoas mais ricas do mundo concentram a riqueza de 4 bilhões das pessoas mais pobres. E toda esta desigualdade pode ser ainda amplificada. Como discutimos há pouco sobre o trabalho, as novas tecnologias podem extinguir o valor político e econômico de uma massa gigantesca de pessoas, criando uma classe de obsoletos. Um processo que iria aumentar ainda mais a desigualdade social. A manipulação e vigilância dos dados podem dificultar qualquer tipo de revolta e levante contra esse cenário de enorme desigualdade. Hoje, é muito difícil as pessoas viverem desconectadas. Para ser ativo socialmente, economicamente, de alguma forma é preciso interagir com as novas tecnologias, com a internet, por meio das redes sociais, etc. E fazendo isso, produzimos dados que permitem poder e riqueza para quem os controla. Como regular a ação de empresas que cada vez acumulam mais poder e riquezas através desse grande negócio, que é o hackeamento das pessoas. O controle privado desses dados já é um problema hoje em relação à privacidade, em relação ao monitoramento, em relação à manipulação comercial. O controle desses dados pelo governo também poderia significar grandes ditaduras digitais, capazes de identificar o pensamento divergente o comportamento divergente e agir cirurgicamente contra possíveis rebeldes. Hoje, ainda nos é distante o cenário de filmes distópicos, onde inteligências artificiais declaram guerra aos seres humanos, colocando em risca a humanidade. No entanto, bots, robôs programados para propagar determinadas ideias, atacar determinados grupos de pessoas, espalhar fakes, mentiras, estão edificando um cenário que também é distópico. Um cenário onde uma pequena elite consegue vigiar, monitorar e manipular boa parte da população para garantir o seu interesse. Frente a tudo isso, podemos fazer algumas reflexões. O desenvolvimento tecnológico sempre traz novas possibilidades. Hoje, vemos um embate entre pensadores e movimentos que tomam o desenvolvimento tecnológico como o inimigo, apontando para um fatalismo em relação ao futuro, para uma concepção tecnofóbica, deixando a entender que, de alguma forma, deveríamos retroceder, voltar de forma romântica a uma idealidade perdida. Por outro lado, existem aqueles que entendem que a tecnologia pode ser usada a nosso favor e não contra. A internet, por exemplo, também permitiu uma comunicação diferenciada entre as pessoas. Por mais que existam grandes empresas e governos se apropriando da tecnologia para o controle e vigilância, para manipulação, também existem linhas de fuga. A possibilidade do uso destas tecnologias para reforçar a autonomia, a liberdade, a criatividade. A internet não se reduz às redes comerciais das grandes corporações, nem a um meio de busca e consumo. Ela é também espaço de troca, espaço de colaboração, que transcende esse sentido comercial. Existem movimentos de produção colaborativas, produções coletivas, não comerciais e todo tipo de coisa que se opõe completamente a esta lógica do novo Big Brother. Vivemos um momento em que precisamos disputar a tecnologia, disputar o futuro em direção a um equilíbrio maior com a Terra, um equilíbrio maior uns com os outros para fazer do nosso mundo melhor e devemos nos apropriar da tecnologia como ferramenta para este objetivo.